Olá, esse é o Turbivap com a Ana Turbina a Vapor e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 diferenças básicas entre as turbinas a vapor, de condensação e de contrapressão. Então se você se interessa por assuntos de turbinas a vapor e quer receber notificações de novos conteúdos como esse, aproveite agora para se inscrever no canal que eu já volto. Então vamos lá, vamos ao conteúdo que é o que interessa. Separei aqui 10 diferenças básicas entre os dois tipos mais comuns de turbinas a vapor. Então a primeira diferença, refere-se à seleção de turbinas. A turbina de condensação é mais indicada quando a demanda de vapor para os drivers do processo é maior que os requisitos de vapor disponíveis. Diferença 2. Disponibilidade de vapor. A turbina de condensação é selecionada quando não há vapor de alta pressão disponível, enquanto que as turbinas de contrapressão é selecionada quando há vários níveis de vapor são necessários para o processo. Só uma pausa rapidinho. Caso você não tenha assistido o vídeo sobre os tipos de turbinas a vapor, vou deixar aqui em cima o card. Volta lá, dá uma assistida para que você possa relembrar aí alguns assuntos, tá bom? Voltando aqui para a terceira diferença, sobre o método de controle das turbinas. É mais fácil controlar uma turbina de condensação do que uma de contrapressão. A de condensação requer menos alterações no vapor vivo para diferentes cargas de vapor. Quarta diferença, quanto ao consumo de vapor. Para a mesma carga operacional, a turbina de condensação requer menos quantidade de vapor do que de contrapressão. Porque a queda de entalpia é maior do que a da contrapressão. Ou seja, é possível extrair mais energia na mesma quantidade de vapor. Então se você também não viu o vídeo sobre a entalpia, vou deixar aqui o card agora também. Volta lá, dá uma assistida lá, dá uma verificada lá sobre o assunto. Quinta diferença, custo de capital. Em geral, o custo da turbina de condensação é maior que a da turbina de contrapressão. Além de ser maiores as turbinas, elas também contêm mais sistemas auxiliares, como condensador, bomba, extração e outros apetrechos mates. Sexta diferença, quanto ao aspecto ambiental. Assim como o custo do capital, a turbina de condensação, podemos dizer que é menos ecológica se a gente pensar no aspecto de seu tamanho físico, que é maior, além de possuir mais equipamentos auxiliares do que na contrapressão. Sétima diferença, quanto ao risco de vibrações e ressonância. A turbina de condensação contém palhetas maiores, comparada com a turbina de contrapressão, para a mesma capacidade de trabalho. Por esse motivo, o risco de vibração é maior do que na turbina de contrapressão. Um destaque aqui, as turbinas de condensação são maiores do que as de contrapressão, justamente porque elas aproveitam a queda entálpica inteira do vapor ao longo do ciclo. Então a gente extrai toda a energia. Então a expansão é muito maior em uma turbina de condensação. Oitava diferença, quanto ao custo operacional. Para possuir mais equipamentos auxiliares, o custo operacional da turbina de condensação, em geral, ele também é maior do que a da turbina de contrapressão. Nona diferença, a qualidade da água de alimentação nas caldeiras. Nas turbinas de condensação, a água de alimentação deve ser controlada e necessita um maior rigor no controle de qualidade. Porque a possibilidade de deposição de matérias orgânicas nas palhetas de baixa pressão é muito grande. Então é necessário a água de alimentação para a caldeira com maior qualidade do que na de contrapressão. Décima diferença e última, quanto à corrosão das palhetas. A possibilidade de existir corrosão de palhetas é mais alta nas turbinas de condensação. Isso porque ocorre a formação de cotículas de água já na região de baixa pressão, lá na descarga da turbina. Então essas foram as 10 diferenças básicas entre as turbinas a vapor de condensação e de contrapressão. E se você tem interesse por continuar recebendo, para assistir novos vídeos que tratam sobre turbinas a vapor como esse aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um abraço e até a próxima!